Nesse vídeo nós vamos fazer a rapidinha da questão 143 da prova azul do Enem 2019, PPL. Galera, para ver uma resolução bem mais detalhada, explicando passo a passo bem calmamente, vejam o link na descrição. Nessa questão aqui nós temos as informações da quantidade de uma substância no corpo de um paciente numa determinada hora, zero horas, uma hora e duas horas. E a questão fala que essa quantidade da substância é uma função quadrática do tempo. Então se Q é uma função quadrática, a gente pode escrever desse jeito aqui, função quadrática do tempo. Então já que a gente já sabe isso, a gente pode colocar esses valores na nossa função e descobrir os coeficientes A, B e C. Vamos fazer isso então, colocando o tempo igual a zero, Q vale 1. Então eu boto aqui 1 e coloco zero no lugar do T. Zero ao quadrado é zero, vezes A dá zero, B vezes zero dá zero. Então sobrou apenas o C ali, descobrimos o primeiro coeficiente. Vamos substituir agora T igual a 1. Para T igual a 1, a quantidade é 4. Então 1 ao quadrado é 1, vezes A vai dar A, B vezes 1 vai dar B, mais C, que vale 1, que a gente coloca aqui. Então a gente tem que A mais B é igual a 4 menos 1, que é 3. Essa é a nossa primeira equação. Agora a gente substitui T por 2 aqui. A quantidade é 6, então 6 é igual a 2 ao quadrado é 4, vezes A é 4A. 2 vezes T é 2T, mais o C, que vale 1. Então 4A mais 2T é igual a 6 menos 1, que é 5. Então agora a gente tem essas duas equações aqui para achar o valor de A e B. Então a gente pode fazer isso, a gente pode isolar o valor de A aqui. Então A é igual a 3 menos B. E substituir na equação de baixo, 4 vezes A, que é 3 menos B, acabamos de encontrar aqui, mais, aqui eu coloquei T, não, é 2B aqui, que é a mesma coisa, 2B. Então mais 2B é igual a 5. Então efetua a multiplicação aqui, 4 vezes 3 é 12, menos 4B. Menos 4B com mais 2B vai dar menos 2B, e 5 com menos 12 vai dar menos 7. Então o B, dá para cortar menos com menos, é 7 sobre 2. Agora sabendo o valor de B, eu pego essa equação aqui de cima e acho o valor de A. A é igual a 3 menos B. O 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2. Então 6 sobre 2 menos 7 sobre 2 já está no denominador comum. 6 menos 7 é menos 1 sobre 2. Sabendo agora os três coeficientes, eu tenho a minha expressão do segundo grau. A vale menos 1 meio, então é menos T ao quadrado sobre 2, mais o B que vale 7 meios, vezes T, mais o C que vale 1. Então vejam que essa tabela nos rendeu a equação do segundo grau que relaciona o tempo com a quantidade Q. Olha, a questão pergunta, qual a quantidade da substância na corrente sanguínea desse paciente após uma hora do último dado coletado? Galera, o último dado coletado foi na hora 2, uma hora a mais é hora 3. Então ele quer saber quando a hora for 3, qual a quantidade em miligramas. Então a gente vai achar a quantidade em miligramas substituindo T por 3. 3 ao quadrado é 9, então menos 9 sobre 2. 7 vezes 13 é 21, mais 1. O 1 é 2 sobre 2. Vou colocar aqui para facilitar os cálculos. Então como o denominador é comum, só somar a galera de cima, né? Menos 9 com mais 21 vai dar mais 12. Mais 12 com mais 2 vai dar 14. 14 sobre 2 dá 7. E o gabarito é a letra bravo. Agora, não se esqueçam que esse vídeo foi da rapidinha da questão 143. Para ver uma resolução bem mais detalhada, vejam o link na descrição. Valeu, galera!